E é possível entrar, identificar hoje com diagramas na psicologia de interpretações de si mesmo moderna, identificar quais são os pecados capitais que te influenciam, desbulhar isso como se estivesse descascando uma espiga de milho e lá dentro do seu pecado capital, encontrar a tua virtude capital e fazer você entrar num processo de flow e de florence. E aí nasce um ser humano potente ali, capaz de dar iluminação para a sociedade onde ele vive. E se vários pontos de luz desse nascem, a gente tem a transcendência para a humanidade. Fora disso, a gente entra em colapso. Estava falando aqui com o Braulino Peixoto sobre como eu poderia chamar esse vídeo. Porque ele é um neuropsicólogo, é muito complicado. Então assim, a gente vai falar de saúde mental. É um assunto do momento, é um assunto que eu adoro abordar, é um assunto que todo mundo está em dúvida, o que é saúde mental. Eu estou com um especialista em cérebro. Ele basicamente estuda a neuropsicologia, que é o quê? Explica aí rapidinho para você ver que vale a pena. Beleza, Mau. A neuropsicologia traz um estudo do comportamento humano através das expressões do cérebro. Sim. O nosso cérebro trabalha com energia elétrica, igual a de qualquer lâmpada da casa de qualquer pessoa. Essa energia elétrica, ela trabalha através de códigos, que é um código que diz sobre frequência e potência. De acordo com esse código, você consegue determinar como é que vai ser a emoção e o comportamento. Então eu foquei o meu estudo na atividade elétrica do cérebro, porque eu acreditava há 10 anos atrás que aquele código poderia trazer uma resposta muito bacana. Mas dá para ser previsível, assim, você olhar, por exemplo, no caso, o Braulino já estudou o meu cérebro. Você um dia botou uma toca na minha cabeça e você descobriu coisas dos meus neurônios. O que foi isso aí? Isso, perfeito. Eu costumo dizer que a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos. Modernamente, o mais interessante é o seguinte, se tinha muita necessidade, isso é a necessidade da psicologia, da medicina, de várias áreas que tratam da saúde mental. Qual era a necessidade? Encontrar, de certo modo, o que a gente chama hoje de marcadores biológicos, para a depressão, por exemplo. E a gente não conseguia inferir isso, dado a subjetividade e o movimento do cérebro, fazer um exame de sangue e conseguir um marcador para dizer a pessoa está deprimida. Por isso não era considerada uma doença, porque você não conseguia... Ter substrato palpável, vamos dizer assim. E na verdade está aqui, não está ali. Assim como a atividade elétrica cerebral, a depressão é uma instância viva, como a ansiedade também, que você não pode pegar nela, você não pode vê-la, mas quem sente, sente de uma forma avassaladora. Eu vou começar já de uma pergunta mais, digamos, popular, e daí a gente vai destrinchando. Lembrando, se você está gostando do vídeo ou não está gostando do tema, está gostando do vídeo, mas esse tema aqui para mim está meio chato, você pode no próprio vídeo passar lá para frente, que você vai ver aqui, tem a timelinezinha exatamente do que você quer. E lembrando, nossa, tossi, que a gente está gravando no meu bar aqui, que é o Pensão Bar, vai lá no Instagram, dá uma moral e talvez vai passar carro, vai passar moto, porque é um bar. Então a gente quis fazer um esquema mais à vontade. Vamos lá, Braulino. A gente viveu agora as Olimpíadas. Sim. E eu acho que esse assunto saúde mental ficou muito em voga por conta da ginasta lá, que é a Simone Biles lá, que, porra, para quem não sabe, é uma menina que conquistou todas as medalhas, todas as conquistas, e ela deu uma travada, né? Na hora de competir a final, ela falou, puta, não quero. O que aconteceu com ela? Perfeito, perfeito. Primeiro, né? É declarado que a Simone, ela tem um diagnóstico, esse diagnóstico é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem, que é o mesmo diagnóstico, inclusive, do Michael Phelps, que foi o maior medalhista olímpico. E por que a hiperatividade precisa ser vista nessa hora? Porque a qualquer momento você pode entrar num processo de descompensação, né? É um processo que não tem cura, tá lá com um marcador biológico, existe uma marca elétrica, que ela não vai mudar. O que você pode fazer é compensá-la, inclusive, com outras forças elétricas que possam sobrepor. E olha como é curioso isso. Todas as atividades, principalmente cardio, natação, corrida, e com certeza o preparo da Simone tinha que envolver uma atividade cardio também, ela acende um potencial exatamente na região cerebral que o TDAH atinge. Então o esporte, em certa medida, ela é, inclusive, protetiva. Mas quando você está absorvendo pressões que vêm da cobrança, que vêm da expectativa de todo um país, você pode acender também outras instâncias elétricas que vão deflagrar outras emoções que vão travar o comportamento. É como se ela estivesse ativando a mesma área que, por exemplo, ela está redobrando essa atividade? É isso que eu não entendi. Porque você falou que a atividade do TH, TDAH, ele atinge um lado do cérebro, que é o mesmo lado do cérebro que você, teoricamente, usaria para fazer essas pressões e tal. Então isso daqui é como se fosse uma alta carga elétrica nesse mesmo lugar, é isso? Vamos destrinchar isso de uma forma bem mais didática. Aliás, seja aqui, porque aqui o povo... O TDAH, ele lentifica a atividade elétrica do cérebro. Por isso, essa lentificação, ela dá um certo delay para você manter, por exemplo, o foco de atenção em algo. Então por isso que é muito comum, inclusive na fase adulta, o TDAH, ele ter dificuldade de sustentar uma tarefa, uma rotina ao longo de uma semana, de um mês, começar algo e ter o início, o meio e o fim. Porque vem uma outra questão de interesse e já puxa a atenção e o foco. Como é que ela conseguia ganhar medalhas? Aí é que está. A atividade elétrica, a atividade física, a atividade de alta performance física, ela sobrepõe uma outra atividade elétrica cerebral, muito mais saudável, que com a atividade física vai ganhando potência e sobrepõe aquilo. É tanto o caso da própria Simone Biles, como também o caso do próprio Michael Feldes, que foi, ele foi, várias reportagens e vários documentários discutindo exatamente isso, né? Como que ele conseguiu sair de um diagnóstico de TDAH e entrar em um nível de performance humana muito alta. Inclusive a gente precisa falar um pouco sobre isso também, sobre a capacidade da performance humana até onde ela pode ir. Porque nós não conhecemos o nível 100%, não conhecemos o limite. Para você ter uma ideia, Amal, 45% de performance humana, ela consegue dar um substrato de saúde, de equilíbrio. Teoricamente, todos nós aqui, quem está assistindo e todos nós aqui discutimos, a gente tem um nível de 45% dessa performance. Quando você vai buscando um nível de aprimoramento na atividade física que exige concentração, que exige uma capacidade física de explosão muscular e um acompanhamento cerebral para que aquilo aconteça, cada 1% que você ganha lhe distancia, assim, de forma cavalar das pessoas tidas como pessoas normais na sociedade. Mas isso que eu queria entender, lhe, de forma burra, que a gente usa 10% do nosso cérebro. Isso daí é um achismo? É um achismo, é uma matemática muito difícil de se consolidar. Porque, vê, uma coisa muito bacana da gente falar, existe um ritmo que determina a velocidade de processamento cerebral. A média brasileira são de 10 hertz, seria 10 pulsações elétricas a cada 1 segundo. Só que essas 10 pulsações é vezes a média de 86 bilhões de neurônios que nós temos na cabeça. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem, como você, eu tive a oportunidade de ver seu mapa, o seu alfa é um pouco mais rápido. Então, você está lá próximo a 11 hertz, ou seja, 11 pulsações a cada 1 segundo. Significa dizer que vezes os 86 bilhões de neurônios que você tem, você tem uma velocidade de processamento, de aprender as coisas da vida e pegar muito mais rapidamente do que a média brasileira. Isso é um talento que pode ser usado de forma muito adequada, mas também pode virar um grande transtorno na vida da pessoa. Porque pode ser uma ansiedade. Uma ansiedade. É um marcador de ansiedade, na verdade. Todas as pessoas, hoje em dia, modernamente, pela neurociência, que passam dessa média de 10 hertz, ela tem que aprender a lidar com essa velocidade cerebral, porque ela sempre tem a sensação de que está todo mundo ao redor um pouco mais lento, mas, na verdade, é ela que está mais acelerada. Mas a ansiedade, ela sempre existiu ou ela está cada vez mais aparecendo por conta dos nossos problemas, hábitos? Como é que era a ansiedade em 1935? Isso é muito interessante de se falar. O cérebro, hoje em dia, no nosso mundo moderno, da hora que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, nós vivenciamos um nível de impactos de mídia muito grande. É a luz que acende, é o rádio que toca, é a buzina, é a placa, é o podcast que se ouve. É o celular. É o celular o tempo todo demandando que uma notícia de 10 minutos atrás já ficou velha e você tem uma necessidade de atualização muito grande. Então, de certo modo, todos esses estímulos pedem ao nosso cérebro que a velocidade de processamento dele naturalmente aumente. E acredito que deve ser uma evolução, inclusive, da nossa espécie, que, de fato, essa velocidade começa a ganhar um aumento, vamos chamar assim, mas que a gente encontre mecanismos para garantir que isso tudo não se transforme em um substrato de ansiedade. Mas, resumindo, é muito mais fácil o homem de 2021 ficar mais ansioso, ele está mais propenso à ansiedade, obviamente, do que o homem de 1930. Isso sem sombra de dúvidas. O homem de 1930, ele tinha uma ansiedade? É possível dizer que sim, existem demandas que a gente pode pensar e até captar na história de que naquela época existia alguns substratos e comportamentos. Por exemplo, existem várias. Nero botou fogo em Roma, né? Talvez uma atitude ali de TDAH é associada a uma comorbidade. Maravilhoso, o Nero estava ansioso. Isso é muito bom. Talvez ele fosse hiperativo e desse muito prazer naquela coisa de... Mas as doenças mudaram. Isso que eu queria saber, se elas mudaram ou se elas foram descobertas, entendeu? Essa é a minha dúvida. Eu acho que dá para pensar nas duas coisas, né? Porque, por exemplo, olha como começa a minha vida nessa história. Eu, na faculdade, eu tinha muita curiosidade sobre a atividade elétrica cerebral porque eu achava que não era possível usar só aquilo, a investigação do exame que é temporal. Em tempo real você vai vendo o cérebro produzir explosões elétricas cerebrais. E eu pensava, se isso tem um código, uma potência, não é possível que isso simplesmente só serve para quando esse código dá um tilt, um curto-circuito, e a gente diz, ó, essa pessoa tem convulsão, essa não tem. Deve haver alguma instância aí muito poderosa que a gente não está sabendo interpretar. Então eu percebi que pela primeira vez, isso há mais de 10 anos atrás, que tinha uma equipe, um laboratório de tecnologia na Holanda, fazendo exatamente essa investigação e buscando uma espécie de marcador biológico para os fenômenos cerebrais, tentando interpretar o código cerebral. Eu disse, não, esse é o lugar que eu preciso ir para matar a minha curiosidade. É muito recente isso. Eu fui em 2014, eu estive lá. Que doido, cara, que legal. Em 2014. E aí você estuda exatamente, você consegue entender cada descarga para cada situação, por exemplo, por que temos depressão? Exatamente. Perfeito a sua pergunta. O ritmo alfa, por exemplo, ele tem que estar, ele tem que nascer, ele tem que ter uma velocidade acima de 10 Hz, com uma velocidade média de 10 Hz. Ele vai de 8 a 12, isso é preconizado mundialmente. A neurociência dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, entende isso. Que essa faixa de frequência, ela é um ritmo alfa. Ela precisa nascer nessa região daqui de trás, chamamos região occipital, mas aqui na nuca, para que todo mundo possa entender. E não é interessante, por exemplo, que o alfa, ele tem uma presença predominante sobre as outras atividades elétricas, aqui no meio da cabeça e muito menos na região pré-frontal. O alfa é uma força, é um tratorzão muito forte, porém ele é lento. Ele estarta tudo no cérebro, é o motor que liga e dá início a tudo. Perfeito. Só que se ele chegar aqui no pré-frontal, que é um lugar de altas velocidades, é um trator interlados num dia de Fórmula 1, meu amigo. Ele vai atrapalhar tudo e não há o que faça para um carro daquele passar. Inclusive, a presença de alfa no pré-frontal determina o déficit de atenção no hiperativo. Olha como é interessante. E a depressão é uma lentificação que a gente chama de dorso lateral esquerda, é uma lentificação na região temporal aqui do lado esquerdo, que determina que aquela região do cérebro, ela está com neurônios adormecidos, de certo modo. Então, se você encontra aquela lentificação, você está encontrando um marcador biológico da depressão. Então, é um comportamento onde o cérebro está dizendo, eu de fato, aqui de fato, ou está instalada uma depressão, ou tem uma janela que a pessoa é propensa a desenvolver. É como se quando a parte do cérebro, eu me lembro que eu assisti um filme do Hannibal Lecter, que é o Hannibal, que ele no final, estou contando, em 2001 esse filme, já era para você assistir. É, 89, sei lá. Ele faz o cara comer o cérebro dele e ele faz uma brincadeira do tipo assim, aqui é a parte que você, sei lá, enxerga, aqui, não sei o que, não sei o que lá, como se o cérebro fosse baseado em áreas. Que tem suas funções. Isso que eu queria saber. Você falou o lóbulo, não sei o que, como é que funciona assim, tem uma área, aqui é a área que eu enxergo, aqui é a área que eu não sei o que, se eu tomar uma pancada aqui, eu não vou andar, se eu tomar uma pancada aqui, como é que funciona isso daí? Perfeito, perfeito. De fato, o sujeito que descobriu isso, ele chama-se Brodman, então em homenagem a ele, a gente chama essas áreas de áreas de Brodman. Essas áreas, elas têm funções específicas. E outra coisa bem importante é que quando a gente tem uma função cerebral e de predomínio, por exemplo, de um lado do corpo, ela está sendo comandada por um lado oposto, a gente chama essa lógica de espelho. Então, quando nós tomamos uma pancada aqui, que a região sensório-motora é responsável pelos movimentos, paralisa esse lado. Então, nós tomamos uma pancada aqui, paralisa esse lado. A doença mais comum nesse processo é o derrame, que é o acidente vascular cerebral. Quando estoura a veia e, de fato, há um derramamento de sangue, e ele pode ser hemorrágico, é quando entope a veia e ele só impede a oxigenação. Isso é mais fácil de reabilitar. Mas quando estoura a veia e há um derramamento de sangue, que é o famoso derrame, aquela área tende a ter uma lesão um pouco maior. Então, se você tem um derrame, geralmente, aqui, você vai paralisar essa área. Quanto mais extenso for a irrigação sanguínea, mais neurônios vão morrer afogados ali naquele processo e mais difícil vai ficar a reabilitação. Beleza? Então, isso é muito curioso. Então, de fato, cada área cerebral tem uma função. Daqui pra trás, olha que outra curiosidade bem interessante. Daqui pra trás, os primatas têm um cérebro exatamente igual ao do humano. A grande eficiência, a grande evolução da espécie Homo sapiens está aqui na frente, que é o lobo pré-frontal. Porque aqui a gente tem a elaboração de juízo de valor, de atenção, de formação de juízo. Tem uma memória recente, isso é bem interessante, em relação ao COVID, porque já de muitas épocas, doenças respiratórias já estão sendo associadas a déficit de memória. Porque você, por exemplo, o COVID, ele passeia pela via respiratória, pela estrutura neuronal respiratória, e ele vai subindo, e a região responsável por olfato e paladar está muito próxima na região de memória de curto prazo, a memória operacional. Onde deixei meu celular, minha chave e tal. Então, as pessoas que tiveram, isso é uma pesquisa que acabou de sair, de uma universidade bem bacana colocando isso. Então, se você tem COVID e perdeu olfato e paladar, você tende a ter uma necessidade de reabilitar, de forma cerebral, a questão do déficit de memória de curto prazo. Que memória é essa de curto prazo? É essa do dia a dia. Não coisas marcantes. De antes. Por quê? Porque como é que a memória funciona de coisas marcantes? Você tem uma espécie de pasta temporária, que você vivencia tudo ao longo do dia. Quando você tem um sono de qualidade e mergulha no sono profundo, o seu cérebro começa a trabalhar para fazer a limpeza. Pô, Maurício está aqui com o Braulino conversando, teve alguns temas que foram muito mais interessantes do ponto de vista emocional para Maurício. Então, ele vai gravar aquilo e jogar a memória de longo prazo. O resto, que não tiver importância emocional, deleta tudo. É como se fosse um computador. Eu jogo aqui pasta, eu vou falar de uma forma bem burra para eu entender. Fazer um backup. É, um backup. É tipo assim, nossa, que legal. Estou cagando para o sapato que você está usando. Não me importo, não me importo. Mas eu peguei uma coisa... Ixi, cara, ele falou um negócio legal. Eu jogo aqui, isso daqui vai para cá. Isso daqui apaga. Isso daqui, então, é a parte que apaga. Isso daqui seria isso daqui, mais ou menos. Aqui, o backup está aqui. E aqui está a parte... A memória de longo prazo, ela é muito complexa. Então, ela envolve uma circuitaria cerebral. Então, não dá para dizer que ela está em nenhum ponto específico como a memória de curto prazo. Mas, basicamente, é isso. Você absorve as coisas ao longo do dia. E à noite, tem um sono de qualidade. Por isso que é importante ter um sono de qualidade. Por exemplo, concurseiros, a pessoa que está no pré-vestibular, quer passar no vestibular muito difícil, me procura. Primeira coisa, você tem que dormir. Não vai estudar, queimar sua noite de sono para você estudar. Porque tudo que você estudou ao longo do dia, se você não dormir, não vai gravar, vai jogar tudo fora. Você não vai aprender. Então, a melhor forma de você passar é dormindo. É a dica aí. Fica a dica aí. Dormindo. De certa forma. Eu tive depressão e aí o meu psiquiatra me receitou um remédio que hoje eu estou bem tranquilo e impulsando. Que é a cocaína. Como esse remédio age nessa parte que você falou? Como é que ele... O que ele faz ali? Ah, perfeito. O que um antidepressivo faz? E por falar, a cocaína é um antidepressivo. Fode o estudor. Mas eu vou explicar por quê. A cocaína, ela traz um benefício imediato, que é muito bom, que é um boom. Você está triste, ela te leva para cá. E quando você sai do efeito dela, ela não te coloca onde você está. É só um pouco mais baixo. E toda vez que você cheira, você não consegue chegar naquele auge de prazer da primeira vez. Então, você sempre está atrás daquela primeira sensação que foi fantástica, mas ela não vai voltar nunca mais. Então, o prejuízo, o custo a pagar, começa a ficar muito alto diante dos benefícios que tendem a reduzir cada vez mais. Mas voltando para a sua pergunta, os antidepressivos, de certo modo, eles são busters cognitivos. Você ingere e ele vai dar uma espécie de capacidade do cérebro de recaptar, por exemplo, os neurotransmissores. São substâncias que vêem um impulso elétrico aqui, borrifa, e o outro neurônio está aqui, que é a fenda sinapse. A sinapse, os neurônios não se tocam. E ele capta. Então, fica aqui meio que um resto ali que pode ser aproveitado. Então, os antidepressivos mais clássicos, eles são recaptadores de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E ele joga de volta no circuito e a potência elétrica começa a aumentar. Interessantíssimo. E eu queria entender assim, porque, teoricamente, a gente está tão automático, a gente pega um comprimido e enfia aqui. E esse comprimido, ele tem uns pozinhos ali dentro, que é a química que você, teoricamente, ingere para fazer esse... Como é que funciona esse pozinho, o remédio, né? Esse pozinho que a gente toma, seja antidepressivo ou qualquer outro, pode ser um vonal, não me importa. Como é que ele funciona? Essa química, ela vai para esse neurotransmissor, ela se dissolve? O que é isso? Como é que esse processo de ingerir um comprimido, o que acontece? Pode chegar lá, né? É importante discutir isso, porque a gente precisa lembrar que está se falando muito modernamente que o intestino é o segundo cérebro. A grande potência, a grande potência do bem-estar, ela começa pelo seu jeito de se alimentar. Antes se dizia, você é o que come. Hoje a gente pode falar muito mais além aqui, parafraseando grandes profissionais, dizendo, você é o que sua comida come. Antes se dizia, você é o que come. A gente pode dizer hoje, você é o que sua comida come. Qual a qualidade da ração, da carne vermelha que você ingere, do frango e por aí vai. E o maior estímulo sempre vence. E a comida, o alimento tradicional, sempre vai ser o maior estímulo. Então, o que é que acontece? O intestino, ele é a usina produtora da matéria-prima que vai gerar a explosão elétrica cerebral. Então, assim, você come e o seu intestino seleciona quais são as substâncias que vão cair na corrente sanguínea e essas substâncias vão subindo. O cérebro é uma estrutura, um órgão de um quilo e meio de gordura, tá? E que produz muito, ele precisa de muita energia. Entre 25% e 30% de tudo que você come vai para o cérebro e o maior detalhe de todos, vai de forma prioritária. Depois é o resto do corpo, os outros órgãos. Então, o que é que acontece? A alimentação, ela vai começando a entregar um resultado. Se você come com qualidade, é a mesma coisa de você ir levar a sua moto, o seu carro em um posto de gasolina e a gasolina é de boa qualidade, beleza, o motor vai funcionar normal. Se tiver adulterada, vai dar problema e você nunca mais vai voltar naquele posto. Tá? Então, comidas de baixa qualidade nutricional, ela gera, consequentemente, uma explosão elétrica cerebral de baixa qualidade. Caramba, que doido! Então, isso é muito interessante. Quer dizer, comer gordura, por exemplo, Mas assim, você está falando quanto mais você consome... Ó, vou falar uma pergunta burra que eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quanto mais você consome, 30%, né, você... Então, mais 30% entra na sua questão cerebral. Teoricamente, a gente poderia analisar que quanto mais gordo você é, mais inteligente você fica. Mas não, porque é relacionada a parte nutritiva... Exatamente. O que seja importante. Não adianta você ficar comendo bacon o dia inteiro, engordar e achar que é 30% mais inteligente. Não. Isso, inclusive porque tem a gordura boa. Exatamente. Então... O cérebro precisa de gordura boa. A mais conhecida é o ômega 3. Sim. Que é... Tá no salmão. Isso, isso. O quanto a bebida interfere esse processo? Tá, vamos por partes aqui porque eu sou meio linear, não quero perder perguntas. Sim, sim, sim. Enquanto terminar o achismo, pô, ele não respondeu. Não, não, vamos embora, vamos embora. Primeiro, aí a medicação... Ah, verdade. É uma espécie de suplemento. Ela chega ali, ela passa direto nas barreiras do intestino e ela sobe pela corrente sanguínea e chega lá no cérebro e a organização química consegue, por exemplo, recapitar os neurotransmissores, que são pequenas substâncias que circulam no cérebro e dá bem-estar. A serotonina, todo mundo conhece de forma popular já, a serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então, você vai lá, o remédio vai lá e recapta isso e joga de novo na fenda sinapsa e resolve. Comidas de baixa qualidade, condimentadas, temperos, comidas industrializadas, de uma forma geral, da grande indústria alimentar, ela gera só potências em frequências muito baixas no cérebro. Inclusive, hoje, já está associando isso a processos de... que a gente chama de neuroinflamação. O que é a neuroinflamação? É quando aquele cérebro está recebendo um estímulo alimentar que só aumenta potências lentas para ele. Então, o sujeito começa a ter uma resposta baixa. Curto prazo. A atividade elétrica, hoje, é possível avaliar a qualidade dela. Então, você avalia por esse exame que você fez, por exemplo, a qualidade da sua atividade elétrica e dá para inferir o que é que você faz ali. Mas, óbvio, isso tudo é feito através de uma equipe que não é só um neuropsicólogo que trabalha, tem que ter a participação do médico e tal para poder, junto, um nutricionista, um profissional extremamente importante hoje na saúde mental. Não tem como você produzir hoje saúde mental. Quer dizer que a gente está, talvez, com questões mais relacionadas à depressão, ansiedade, talvez também relacionada à nossa alimentação que está cada vez mais... Mais uma variável que era desconsiderada. Porque a gente comia melhor antigamente. Outra pergunta muito importante com todo o respeito aos antidepressivos, o remédio não elabora pensamento. O nosso cérebro é sutil a tudo e a todas as coisas. Eu vou explicar para vocês, quem está em casa, quem está aqui no estúdio, como é fácil entender isso. A atividade elétrica cerebral ela dá consciência na velocidade da luz a qualquer coisa no nosso corpo. Então, eu vou falar agora, por exemplo, que ninguém está consciente enquanto eu falo aqui da posição do pé. Não precisa nem olhar para o pé. Eu continuo falando e você já sacou como é que está seu pé. se tiver de perna dobrada, um está flutuando, o outro está apoiado no chão, tua consciência foi para lá. Eu posso falar de pessoas que estão assistindo isso uma mão sobre a outra com mãos cruzadas. A tua consciência já foi para lá, mesmo que você não queira, porque eu estou falando. Eu estou puxando tua consciência para lá. Você manipula. Isso é feito através da circuitaria elétrica cerebral que funciona na velocidade da luz. É uma coisa muito rápida. Percebe? Então, quando você quando você está influenciado por pensamentos negativos, vive em meio a pessoas tóxicas, você está se alimentando de certo modo de uma atenção que é tóxica e o seu neurônio, a sua estrutura neuronal, cerebral, a sua atividade elétrica, ela é sutil aquilo. Ela capta. Ela capta. Dá para você manter uma frequência. Por exemplo, aqui agora no estúdio nós estamos numa frequência. Você com sua curiosidade peculiar. Eu comi a necessidade de apresentar isso para o mundo. Então, a gente está numa frequência que se alinha para entregar um resultado que é uma conexão. Se eu tivesse combativo, talvez a gente estivesse em frequências distintas. Exatamente. Eu canso de ir para um ambiente para falar para cinco mil pessoas e fluir. Às vezes, estou em um ambiente para falar para cinco pessoas e o processo não flui porque está fechado ali. Quer dizer, um relacionamento tóxico ele é extremamente nocivo. Nocivo. A estrutura cerebral. E é nocivo à minha vida porque, por exemplo, se eu convivo com o Marcão, está aqui, e o Marcão está vivendo um problema de depressão na vida dele. Não estou falando pelo amor de Deus para você afastar as pessoas depressivas da sua vida, mas pelo contrário. Talvez entender que pessoas negativas demais vão te trazer negatividade. Seria isso? É, e também dá para a gente dizer que há uma disputa inconsciente ali. O sujeito que está envolvido pela depressão ele fica a serviço dela. A depressão é uma instância viva que muitas vezes a pessoa chega num consultório, já já a gente vai falar sobre suicídio lento, ela chega num consultório e diz assim, eu não aguento mais, eu estou na minha cozinha lavando os pratos e fico imaginando, pô, e se minha mãe morrer de Covid? Mas minha mãe nem pegou Covid. Mas se ela pegar? E ela pegou, ela está na UTI, ela está quase morrendo, morre, não morre, ela morreu, eu estou chorando num velório mentalmente fazendo isso. Aí vem a instância dupla, que a depressão é uma doença sorrateira, ela não está nem aí para você, ela quer lhe esmagar. Aí vem o segundo sofrimento desse processo, eu amo minha mãe, por que eu estou pensando nisso? Poxa, eu não quero pensar nisso, eu não quero desejar a morte da minha mãe. E o pensamento você não quer que venha, né? Aí vem um a outro questionamento, será que eu não amo o suficiente? Você tem 36 pessoas conversando com você ao mesmo tempo. Vários erros. Eu vou falar de um livro que eu li, você já deve ter lido, não sei, que é do Eckhart Tolle, que é o Poder do Agora. Poder do Agora. Já falei desse livro aqui algumas vezes, e ele mexeu muito com a minha cabeça, porque ele fala uma coisa que é muito curiosa, que é, ele fala basicamente sobre o agora, quando você está conectado, você realmente deixa de pensar em tanta cagada. E aí, entendendo sobre mim, entendendo sobre isso que a gente está falando, até dando dica para as pessoas assim que me pedem e tal, às vezes, é impressionante como a sua mente é seu grande hater. Porque a gente vivia numa época que falava assim, cara, a mente é do caralho, a mente é humana, a mente é humana, mas ao mesmo tempo se você parar para analisar, se ela não é domesticada, como você está falando, ela é um grande vilão seu, porque você acorda, a primeira coisa que vem é por que eu não estou dormindo? Aí você vai, porra, por que eu não estou dormindo? Ah, hoje eu não vou malhar, aí eu vou comer um negócio e você vai engordar. Parece que você tem um hater na tua cabeça 24 horas te demovendo dessas coisas. Isso daí é o quê? Perfeito. Voltando para a depressão nesse contexto que explica muito bem, a primeira pergunta que eu faço, se esses pensamentos são seus, a pessoa se assusta, digo, opa, tenha calma, não estou querendo falar de espiritualidade, de assédio, nada. Só estou lhe perguntando se esse pensamento é seu. Mas como não é meu se está passando na minha cabeça? Pois é, essa é a questão. A depressão tem um poder de gerar pensamentos negativos, autonômicos, na sua cabeça. E a ansiedade também tem. E às vezes as duas se associam. Em geral, elas não trabalham juntas, mas uma pode promover uma janela aberta e não está nem aí se a outra entrar. Na mesma cabeça, no mesmo ser e atacar aquele ser duplamente. Imagine você. Então, existe uma coisa chamada de memes. Os verdadeiros memes são ideias autonômicas. Memes? Memes. Memes, tipo memes. Memes. Tipo memes. São ideias autonômicas. São circunstâncias que começam a rodar na sua cabeça que, de algum modo, aquela frequência, ela chamou a atenção do seu cérebro, a repetição dela foi agradável, você pode, o seu cérebro pode perceber isso inconsciente a você, você pode não perceber conscientemente e o seu cérebro está captando isso de algum lugar. Até que o momento que ela vai reverberando, ela vai fluindo, fluindo e repetindo por diversas vezes e está lá instalado aquela ideia autonômica que vai se repetindo por muitas vezes. É o que muita gente diz, muita gente diz, ah, é energia, sentir energia, na verdade, pode ser pela crença de cada um, vamos respeitar, mas também pode ser uma questão de conexão cerebral. A gente tem, eu consigo me conectar cerebralmente com você? Essa é a minha pergunta, assim, você está aqui, o meu cérebro está aqui, meu cérebro está aqui, a gente consegue se conectar? É interessante essa abordagem quando você fala que me traz aqui na mente o livro da Tereza Robles, é uma psicanalista que virou hipnoterapeuta mexicana, quando ela escreveu um livro chamado Concerto para Quatro Cérebros. O que são esses quatro cérebros? São os seus dois cérebros, conscientes e inconscientes, o meu cérebro, eventualmente, na posição de terapeuta, conscientes e inconscientes. E a minha consciência pode, de certo modo, conversar com o teu mundo inconsciente, eu sou treinado para isso de algum modo, mas você também, com toda a sua habilidade, pode captar coisas do meu inconsciente. E essas relações, elas podem estabelecer uma conexão ao ponto de haver, sim, uma comunicação ali. É mais complexo pensar nisso, porque a gente precisaria avançar, inclusive, para o nível da física quântica, para considerar outros fluidos. Mas, didaticamente, como eu falei, que vou tentar ser aqui o tempo inteiro, nós estamos mergulhados em uma sopa quântica e essa sopa, ela pode, eu posso emanar a minha energia, a minha fluidez e trazer para você. Então, por exemplo, voltando para o exemplo da depressão, se você tem a consciência, assim, por um amigão que eu gosto, ele está a serviço da depressão, a depressão está dominando ele, ele é um cara super obediente à depressão, ele não quer sair de casa, ele não quer tomar banho, ele não quer falar com os amigos, ele quer se isolar o tempo inteiro e ele, quando está perto das pessoas que ele ama, ele só está falando coisas negativas. Eu vou com tudo para ganhar dele, porque a terapia, a psicoterapia não é nada mais que isso. O sujeito chega, fala da demanda dele e ele vai sendo instigado o tempo todo a olhar tudo por um outro ângulo. Para combater. Para combater. É como se você não fosse escravo do teu cérebro. Exatamente. É um game. Maravilhoso. Porque, na verdade, você pode nascer com a natureza depressiva, mas a tua natureza é onde você começa. Não é onde você deve terminar. A evolução começa a partir disso. Não existe criança com depressão? Nasceu com depressão? Ou existe? Existe com o gatilho, com a possibilidade, uma tendência genética. Mas aí a gente pode falar, por exemplo, dos setênios de vida. O que são os setênios de vida? Nosso corpo precisa de sete anos para que o processo de mudança de 35 trilhões de células aconteça. Então, enquanto eu estou falando aqui, nesses pequenos minutos, milhões de células em mim, em você, em todos nós aqui no estúdio, já morreram, mas outros milhões nasceram com mais vida, com mais força, diante dessa frequência que a gente está estabelecendo. É, porque a cada sete anos, tanto que... Tanto que as coisas elas acontecem em sete anos, né? Porque é o ciclo de sete anos, de sete anos, né? É muito simbólico para a astrologia e para a biologia e para a psicologia também. Então, os primeiros dois setênios de vida de... De 0 a 7 e 7 a 14 são predominantemente biológicos. Você precisa... Nós, como seres humanos, precisamos de um time para a gente evoluir, ganhar uma certa independência, andar, falar, interagir, não morrer de fome, de sede, de frio. Sete anos para amadurecer isso, verdadeiramente. Antes disso, a criança corre riscos. E ali acontece uma predominância biológica. Então, aquele momento ali é um momento de proteção do psicológico. Então, a criança não tem grandes elaborações do psicológico justamente para até protegê-la de certas mazelas. Mas, obviamente, se ela mora em uma família que está muito conflituosa em um ambiente extremamente tóxico, ela pode... E o pai espancando a mãe, ele vai... Vai desenvolver um trauma. Vai gatilho e trauma. Mas a gente nasce sem traumas. Essa que é a questão, né? Sim, sem... A gente nasce com um cérebro limpo e... Eu sempre falo isso. Eu botei o meu filho para foder a cabeça dele. Essa é a verdade, né? Quando a gente tem um filho, vamos botar merda aqui, o elevador vai ser um trauma e a gente vai traduzindo isso... A gente só nasce um pouquinho antes de sair da barriga. Então, é importante destacar isso. Que lá dentro, na vida intrauterina, pode acontecer algumas coisas. Que é, por exemplo, com seis meses a criança começa a ouvir. E ele, antes dos sete, já identifica qual é a voz do pai dele se o sujeito está ali presente. É mesmo, é? Com sete meses ali dentro da barriga ele já está ouvindo eu e a mãe dele, porra, falando merda. Tudo que eu vou esconder depois ele já ouviu antes. Outros detalhes curiosos, por exemplo, o pré-frontal ele precisa de 25 anos para amadurecer. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde diz, você é adolescente até os 25, porra. Viu a geração Z, seus bosta do caralho? A gente não bota uma maconha? É outra questão que a gente pode discutir com que a maconha flui. Vai ter três horas de papo. Tô amando. Tô amando, mano. Sério, esse papo pra mim é o que eu mais queria. Tô querendo falar contigo há muito tempo. A psicologia moderna pode ajudar muito a sociedade. Vamos voltar nessa timeline. Essa timeline é muito importante. Você falou uma coisa que eu adorei. Eu tô lendo o Sapiens, que é um livro incrível. Além do Poder do Agora, também recomendo o Sapiens. É muito legal. E você falou um negócio que é muito interessante, que nesse momento que a gente vira Sapiens, a gente tem um frontal que antigamente os macacos, os chimpanzés, os primatas, não tinham. O macaco não tem essa memória curta, é o que você está me falando. Não tem esse olfato definido, não tem esse paladar definido. É mais que isso. Ele não tem uma função executiva da mente. As funções são basicamente extintivas de todos. As nossas funções, além de extintivas, elas podem ser cognitivas. Então, a gente consegue fazer abstração. Eu posso contar uma metáfora e dar um exemplo e a pessoa aprender com isso. A gente começou a transmitir conhecimento, a gente teve uma sacada de manipular fenômenos da natureza. O primeiro deles e o mais importante que deu o boom que o livro do Yuval fala, que é exatamente a questão do domínio do fogo. Então, isso nos tornou muito mais potentes porque verduras, outros produtos que estavam ali à disposição da natureza cruz, eles não tinham uma boa digestão e não funcionava para a gente. Cozinhando, a gente começou a comer carboidrato. Fora o fato também que virou açúcar, deu um pico glicêmico, então deu uma explosão elétrica cerebral de altíssima qualidade. Fora a comunicação, porque a comunicação gera fofoca, que gera proteção. Tem uma coisa muito interessante que ele fala disso. E é muito curioso que você chegou num lugar agora que eu achei maravilhoso, que é o lance dos 25 anos. Quer dizer, a gente eleva então 25 anos para ser de fato esse homo sapiens. Óbvio que a gente é desde que nasce, mas o sapiens correto é um achismo, eu estou falando merda aqui, a função dele é me corrigir. O homo sapiens garantido, digamos assim, completo, ele seria a partir dos 25 anos. Seria isso? Esse cérebro bem executado, perfeito, onde consegue opinar, onde consegue racionalizar de uma forma como deveria ser. seria a partir desses 25 anos. Sim, eu posso corrigir algumas coisas para adequar, né? Então quando você vai avançando aí nessa ideia dos setênios de vida, o primeiro setênio de vida psicológico é a partir dos 14 anos. A menina faz a sua última explosão biológica, como se dissesse assim, tá aqui o teu DNA, a programação, te entregou para a natureza e você tem mais domínio sobre você. Você menstruou, você agora está ovulando e você é capaz de ser mãe. E a partir desse momento a velocidade do jogo aumenta muito, porque na verdade começa a nascer verdadeiramente um game interno. As meninas, os meninos começam a se relacionar, aí entra a parada da afetividade, homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, a afetividade dos tempos modernos, vamos colocar assim. relações afetivas. E as relações afetivas começam a envolver a maior de todas as subjetividades humanas, que lá no alto da afetividade está o pico maior de vivência, apesar de ser virtual, mas muito visceral ao mesmo tempo, que é o amor. Então a troca afetiva começa a dar mais consciência. Por isso, desculpa te interromper, dos 14 aos 21, é o setênio da idolatria. É o setênio que você é fã do K-pop, é fã do Justin Bieber, porque é a primeira relação extra-família da afetividade. Você está com fome de consumir sentimentos, sensações, que tudo deflagra nisso. E aí tem um processo que é matemático que nunca vai mudar. Eu tenho muita curiosidade nesse sentido de buscar coisas que tornam a subjetividade humana mais exata, mais matemática. Não para enrijecer, mas para compreender. Então coisas invariáveis que podem gerar domínio como uma criança que joga areia para cima e cai no olho. Nunca mais ele vai fazer aquilo. Pensamento deflagra emoção, emoção deflagra comportamento. Então isso é invariável. Tudo começa no seu pensar, explode nas suas emoções e as emoções determinam o teu comportamento. E tudo está explicado na circuitaria elétrica cerebral. Muito foda, muito foda. Está circulando em você. Muito foda. Então ele bate com uma teoria que eu tive, cara. Eu escrevi até no Twitter uma vez isso, que é é muito cômodo você trabalhar com um público de 14 a 21 anos porque você está pegando pessoas que serão exército para você sempre. Quando você pega esse público de 14 a 21 anos, você está pegando pessoas que vão ser vivendo essa paixão inicial, essa coisa louca. O mercado ele vai pegar essa galera, o mercado vai utilizar essa galera e você tem praticamente um bando de... Vamos falar a palavra gado, mas é uma galera mais fácil de ser convencida a fazer as coisas. Seria isso? Isso até porque a escola está focada em algumas dimensões de ensinamentos que, principalmente no mundo de hoje, não consegue trazer o poder de entrega em termos de resultado. A escola não abordou uma série de coisas que fez, por exemplo, vários conteúdos na rede social nascer de forma muito forte, que é discutir o aprendizado da vida, discutir como que a matemática pode ser operacional na sua vida. Sim, é só técnico. Isso. Então, na verdade, o processo de nascimento na adolescência, ele é lindo, ele está ali preparado para muita coisa. Por exemplo, eu discuto na abordagem gestação do amor, que é entender como são os mecanismos de funcionamento da afetividade humana, que isso deveria ser apresentado para os adolescentes de 14 anos, porque eles vão viver de forma visceral. aquilo. Então, assim, você chega em um ambiente nos altos guetos de Nova York discutindo uma cultura bacana, chega numa tribo aborígenes, chega numa tribo de índios brasileiros, de xamãs, e a abordagem sobre o amor é sempre a mesma, um fenômeno natural que cai no colo, que ilumina uma flecha de cupido ali que pega você e você se vincula a uma pessoa. E todas as vezes que você pergunta, porque isso é uma grande fonte de sofrimento nos consultores, sofrimento psicológico. Mas você sabe como o amor funciona? Como assim? Então deixa eu fazer a pergunta. Para você, o amor tem mecanismo de funcionamento? Essa é a pergunta. O que é o amor? O amor é uma instância física exatamente igual à gravidade. Ela tem mecanismo de funcionamento. Só que como a gravidade você não pode ver e você não pode pegar nele, mas você pode sentir de forma avassaladora. Aliás, a gente está falando de várias instâncias aqui abstratas, mas que vale a pena tocar. O amor é uma instância abstrata, a depressão também é, a ansiedade também é, e várias outras situações que a gente poderia colocar. Você falou de depressão, você pode tomar um remédio para curar a depressão. Existe uma droga do amor que você pode amar mais ou amar menos? É uma pergunta que traz um respirar, né? Na verdade, o ser humano, ele nasce com essa potência embutida nele, é uma semente, é um viraceio. Agora sim, se você não conhece os mecanismos do amor, que é um jogo de alta velocidade, um jogo de trocas, de sensações, de autodomínio, de autoconhecimento, você tende a sofrer muito com aquilo. Então, qual é a grande pegada do mecanismo de funcionamento do amor? Quando duas pessoas se olham pela primeira vez, não interessa o sexo, que está ali se encantando um pelo outro, a mente inconsciente pergunta, quem vai amar mais, quem vai ser mais amado? Porque são papéis. Quando duas pessoas se aproximam afetivamente, é um grande, é uma grande falha social indicar e ensinar que estamos na mesma instância, porque não estamos, não é a mesma dimensão. Um vai sofrer. Um vai sofrer. ou nesse conteúdo, nesse contexto. Porque na verdade... Um vai estar menos do que o outro. Vamos pensar, duas pessoas estão ali morrendo de frio e aí você tem um combustível que só associa a combustão com um outro indivíduo que chega e se aproxima. Aí você empresta ali sua fagulha, o outro também, acende uma pequena fogueira, o outro vai lá e coloca um quilo do seu combustível, o outro vai lá e bota 200 gramas. O outro muito faminto pelo sentimento, pelo calor ali afetivo, vai lá e bota muito mais. Então o amor é uma troca de pesos e contrapesos afetivos. E quando você investe muito mais, chega um momento em que você fica tão vítima daquela relação sua com aquele indivíduo que você tende a começar a elaborar o medo de perder. E o medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Pelo medo de perder, inclusive a relação, às vezes não é nem a pessoa, é a relação que você tem com ela, que são coisas diferentes. Você simplesmente vai se submeter a comportamentos que você tira o seu eixo de prioridades e coloca o do outro. E aí você começa a deixar de ser você. Você se anula. E aí uma das coisas que você começa a ser é desinteressante pelo que o outro se encantou em você. Uau! Que porrada! Fudido! Olha como é punk! Não, fudido! É fudido isso! E isso endossa muito mais. De algum modo, nós homens, os nossos ancestrais homens, eles conseguiram construir uma narrativa que as mulheres acreditavam. Que é bonito entregar-se no amor. Muito. Como uma entrega sobre todas as coisas diante de um filho, por exemplo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista matemático e psicológico. Não faz um sentido uma mãe amar mais o filho do que o próprio filho amar sua mãe, já que ela entregou aquele resultado e é ela que tem a responsabilidade de educar. porque quando aquele filho tem aquele senso de gratidão imposto por ela na postura, ele começa a fazer várias coisas para ser a melhor versão dele para ter o olhar de aprovação dela. Só que a gente inverteu. E a gente cria gigantes com isso. Mas a gente inverteu por uma questão comportamental, você acredita nisso? Para a sociedade conseguir, sei lá, para um outro rumo? Cara... Porque eu acho que a mãe é mais grata ao filho do que o filho é a mãe. Pois é. Mas isso tudo foi inspirado de certo modo pela cultura, introjetado. A gente, o nosso cérebro, ele está limpo em muitas instâncias e a gente vai vivendo programações por prazeres imediatos, por sensações bacanas, como se aquilo fosse o tudo e na verdade não é. É muito prazeroso para uma mãe estar com o seu bebê no colo amamentando e sentir aquela sensação de prazer e encantamento maternal. Mas o garoto vai crescer, ele precisa ser preparado para o mundo em termos de potência. Você falou de prazeres, e eu acho que toda a sociedade, é uma teoria que a gente tem aí, todo mundo, machismo, que toda a sociedade está em busca de prazer fácil, o prazer imediato. O prazer imediato é uma coisa que nos fortalece, é uma coisa que tipo... E essa é a verdadeira droga. É isso que eu ia perguntar para você. O princípio drogadito é o prazer imediato que você não conhece a conta que você vai pagar. Você vai no agiota, compra lá uma grana e não sabe qual vai ser os juros aplicados. Você faz o consumo de uma substância que dá uma explosão maravilhosa, mas você sabe que ela tem tempo ali para concluir o efeito e você não conhece os efeitos colaterais daquilo e na longevidade como isso vai submeter a você. Mas se nada supera o prazer imediato... Porque assim, prazer imediato... Nunca usei droga, nunca usei, sei lá, crack, mas eu imagino que o prazer imediato do crack é um absurdo de prazer. Só que você não tem nada a longo prazo que você vai encontrar... Então assim, como que você faz para ter esse prazer de outra forma, já que você não vai encontrar ele? Será que esse não é o problema da coisa toda? É, na verdade a gente vive num mundo cheio de tentações, né? A gente está num game, a vida é um jogo, todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa, coisa boa, ocasional na vida de gente ruim. Isso é um fato. Então assim, você partindo do princípio que o mundo é imperfeito, com pessoas imperfeitas, você precisa ser preparado para esses momentos de explosão. Muitas pessoas têm a estrutura psicológica preparada para ter um momento de prazer, com instâncias drogaditas e entender que aquilo não é bacana. Por exemplo, eu recebo pessoas no consultório que me dizem eu vim aqui me tratar, eu quero força psicológica para mim não cheirar mais cocaína. Mas por que você quer isso? Porque é muito bom. Eu já ouvi isso diversas vezes no consultório. Então o sujeito entendeu que por ser tão bom não é possível que aquele negócio não vai trazer um resultado diferenciado. Mas existem grandes outros prazeres que o ser humano está se distraindo muito. tipo o autoconhecimento, a busca de mergulhar em si e Jung aventou isso há muito tempo atrás. Quando você abre os olhos para o mundo você sonha. Quando você abre os olhos para o seu mundo interno fechando aqui você acorda verdadeiramente. A gente chama isso inclusive na neurociência do poder do alfa. Quando você no mapa cerebral eu te expliquei isso naquele momento lá nosso. Quando você fecha os olhos no mapa cerebral a potência alfa faz e se ela não subir ou se ela não descer você abrir nos olhos alguma coisa está errada com o teu cérebro. Por isso a meditação é tão importante? Muito importante. A meditação ela estimula potências elétricas cerebrais que te dá um estado diferenciado de consciência. É uma relação que a neurociência está estudando muito que é a relação da atividade teta alfa teta como nós chamamos. teta é uma velocidade um pouco mais lenta do que alfa e quando você entra naquele estado como se você estivesse preparando para uma fronteira entre o sono e a vigília você consegue encontrar ali um espaço perfeito de entrar num estado diferenciado de consciência. Vamos falar de sonhos. O que são os sonhos? Primeiro do ponto de vista da neurociência o sonho é uma elaboração minêmica da memória. Quando você entra no seu sono profundo você começa a elaborar de forma executiva e cognitiva as coisas mais importantes que o cérebro precisa guardar como informação para você sobreviver. Mas o sonho do ponto de vista da psicanálise ele representa sempre um desejo ou um medo. Então se você está a pé da vida com alguém no seu trabalho e você não pode ir lá e esganá-lo pode ser que você sonhe esganando dando uns burros à noite e aquilo de certa forma dá uma realizada naquela angústia emocional. Isso eu concordo. O cara quer comer muito uma mulher aí ele está dormindo e sonhou comendo a mulher ou a mulher pegando o cara beleza. Isso dá para entender que é uma coisa assim é um desejo. Mas tem uns sonhos que você não consegue ter uma explicação. O que são essas coisas? Por que de repente eu estou dormindo aí eu acordo sonhando que o Braulino está andando num cavalo comendo um sundae o que que são essas loucuras assim? Perfeito. Esses devaneiros. Freud foi o primeiro a trabalhar a interpretação dos sonhos. Quando você vai buscando com profundidade circular os detalhes do sonho você vai começando a ver que tem instâncias que tem um sentido só que não é um sentido imediato porque a linguagem da mente inconsciente ela é sempre metafórica e ela sempre está em um código como se fosse um oráculo. se você não descobrir fazer uma vigilância pessoal e entender o contexto dos sonhos você nunca vai conseguir interpretá-lo e ter uma função ao seu favor. Mas eu vou falar aqui do meu achismo sobre isso além da neurociência. Eu vejo a mente inconsciente como a instância mais poderosa e eu chamo a nossa parte sábia. A mente inconsciente acontece muitas coisas a maioria das coisas acontecem na mente inconsciente. A mente inconsciente ela é infinita tanto quanto o universo. Einstein disse que quando você se abre para uma nova ideia você não consegue ir para o tamanho original de novo nunca mais é sempre uma expansão. Segundo a teoria do Big Bang o universo é infinito porque a explosão foi tão forte que ela continua expandindo e não tem onde parar não tem paredes e o tempo não para então o universo é infinito porque ele continua crescendo e foi a partir desse raciocínio meio que que comendo uma maçã debaixo de uma de uma árvore qualquer Newton Newton Einstein pensou nisso e aí ele foi lá e trouxe a teoria e como que eu posso puxar isso para a mente inconsciente ela é a imagem e semelhança do universo porque ela continua também expandindo e ela tem essa característica inconsciente o universo para muitas culturas é Deus e a Bíblia fala de um contexto da imagem e semelhança do homem em Deus e a imagem e semelhança da gente é a mente inconsciente quando você dorme você é capaz de se conectar com esse processo da mente inconsciente e aí pode surgir dentro da sopa quântica que eu falei há minutos atrás uma frequência que entra ali e que te traga um conteúdo às vezes inclusive conteúdos pré-monitórios por exemplo eu tinha uma paciente que ela sonhou repetidas vezes brincando com o irmão mais novo ele escondia de trás da cortina e de repente ela não sabia onde ele está a imagem a sombra dele sumia da cortina quando ela olhava para baixo uma poça de sangue se abria e ela teve esse sonho repetido às vezes certo momento a família é muito tradicional isso no interior no nordeste a família vai para um passeio de domingo para a beira de um rio atrás nenhum carro aberto o sujeito o motorista subiu uma pedra e arremessou o garoto ele cai bate a cabeça no chão tem um trauma um traumatismo craniano vai para o hospital mas não resiste e morre a paciente veio para mim porque ela não conseguia se perdoar porque na cabeça dela ela teve um sonho que ela previa que aquilo poderia acontecer porque ela não protegeu o irmão e aí nesse contexto todo a gente foi trabalhando e a gente eu consegui mostrar para ela que talvez o grande contexto era um preparo para ela suportar a ausência do irmão e que não necessariamente a gente tem o poder de controlar ou evitar situações trágicas como a morte mas como que ela tem esse preparo como que ela preparou algo que é inevitável que é sei lá você não tem noção por isso que eu faço a interpretação de que em algum momento sonhando por exemplo a mente inconsciente ela pode se conectar com a matriz maior que é o universo a gente vem de lá o fato por exemplo de acreditar no pós-morte é talvez o grande significado que existe uma coisa depois porque a gente está elaborando a física quântica por exemplo discute que a força do super-herói nos desenhos animados repetidas vezes na construção do inconsciente coletivo de tanta gente já existe um universo paralelo com a existência real deles consegue entender a força da mente ela consegue elaborar contextos muito fortes existe a chance da gente ser um pensamento de alguém sim sim principalmente porque a realidade é construída a cada segundo e pro cérebro não existe diferença entre o que você está vivendo exatamente nesse momento ou quando você fecha os olhos e se recorda do que você fez domingo que foda não tem diferença eu amo esse assunto é por isso que as pessoas por exemplo quando chegam na terapia e vão falar do seu trauma toda a circuitaria cerebral ela se prepara e mexe com a pessoa no sentido de colocar o coração para acelerar enfim fazer vasoconstricção a pressão aumenta porque contar no contexto no ambiente preparado sobre o seu trauma você vai revivenciá-lo isso é muito forte o orgasmo no caso ele é uma conexão perfeita na minha visão agora é o achismo de novo Braulino Peixoto na minha visão o orgasmo é a conexão acordado mais perfeita que pode existir vou lhe dizer por que quando estamos envolvidos com alguém no contexto do prazer sexual especificamente o cérebro vai se movimentando naquele processo de fricção e é como se a gente fosse guardando uma potência energética guardando 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 quando ela explode verdadeiramente várias áreas cerebrais elas entram em um processo de atividade muito diferenciada e a sensação é como se sua mente inconsciente por milésimos de segundo expandisse do tamanho do universo e logo depois te suga de volta a experiência carnal desse corpo e a nossa pequenez em relação a infinitude que o universo tem ah não é uma conexão minha com a pessoa apenas é uma conexão minha comigo mesmo no meu inconsciente com você mesmo e com a relação com o todo aquela pessoa é tão simplesmente um canal é por isso que as pessoas que verdadeiramente se amam a experiência mais forte que pode se ter na relação sexual é chegar a esse momento juntos chegar ao orgasmo no exato milésimo de prazer isso dá uma sensação de conexão nós entramos no universo e por um segundo nós dois fomos juntos o universo por inteiro depois volta tudo e o que acontece no cérebro quando você tem um orgasmo uma explosão elétrica cerebral chega a ser a única superior é na hora de morrer a explosão elétrica cerebral no exato momento que você que o espírito vamos colocar assim ou que a desconexão está acontecendo ela é gigantesca isso é uma pesquisa já não é achismo é uma pesquisa feita com ressonância magnética funcional onde no exato momento no leito de morte a explosão elétrica cerebral é muito grande o seu cérebro ele morre quando você morre ou vamos para uma outra o cérebro é um hardware ele morre mas o inconsciente morre não o inconsciente está na mente a mente é um software ele talvez nem aqui esteja é essa que é a pergunta porque muita gente não dá pra dizer que a nossa mente está aqui entendi porque assim só pra refazer a questão que eu fiz aqui Platão um dia cogitou a mente está no dedão do pé exato exatamente mas você entende o que eu estou dizendo tipo assim tá morri meu cérebro morreu mas a minha mente ela pode continuar pra sempre talvez seja isso que a física quântica diz que a gente tem gente que vai falar vai pro céu tem gente que tem cristão aqui olhando tá puto mas é uma crença que também é um estudo científico que o seu inconsciente na verdade ele continua não é que a gente morre morre carne mas o inconsciente fica isso seria o céu é isso? talvez eu gostaria de pensar assim tá eu gosto de pensar dessa forma porque pra mim a instância poderosa relacionada à divindade eu acredito numa inteligência superior essa inteligência superior ela é unipotente unipresente ela está em todos em nenhum lugar ao mesmo tempo a única instância que pode fazer isso energeticamente é o elétron é uma instância viva energética que está em todas as partes do universo entendi você falou de sonho de inconsciente o déjà vu é uma falha na matrix? cara que pergunta bacana que pergunta bacana o nosso cérebro ele consegue fazer alguns stand-by de milésimos de segundo aí eu vou te dar a leitura da neurociência em relação ao déjà vu você pode estar chegando pela primeira vez no ambiente você tem uma pequena falha ali de milésimos de segundo talvez 200 milissegundos que não vai nem para a tua consciência a consciência acontece em 300 milissegundos e você tem uma sensação que você já teve ali num passado e é real só que foi um passado de milésimos de segundo atrás ai que doido que massa é uma falhinha ali é uma falhinha de nada e foi um passado é mais ou menos como uma ilusão de ótica tipo isso não é um pequeno bug mesmo imagine a linha do tempo pá cortou conectou e aí você tem essa sensação poxa parece que eu já tive aqui mas a ilusão de ótica é um pouco disso também não isso mas assim a ilusão de ótica quando você sei lá vê aquelas coisas você olha para o preto para o branco o negócio está rodando é uma falha cerebral também? não, não o cérebro por consumir muita energia ele começa a trabalhar em modo econômico o doutor Pedro Sitaski é um grande neurologista gaúcho que morou muito tempo nos Estados Unidos trabalha com neuromodulação autor do livro Medicina do Amanhã ele coloca isso muito bem nas aulas dele dizendo que quando o cérebro trabalha com economia ele tende a observar as coisas e te dar um contexto de realidade à primeira vista ele está trabalhando tranquilamente só que está trabalhando assim pô, não vou gastar tanta energia nisso aí mas se você disser não, deixa eu prestar atenção nisso aqui aí você está dizendo não, eu quero ver se isso realmente é aí você chega não, isso não Braulino o que é esquizofrenia? a esquizofrenia é a loucura propriamente dita do ponto de vista psicopatológico é uma romptura da noção da consciência entre a fantasia e a realidade você perde essa capacidade de interpretar o que é fantasia e o que é realidade então você pode por exemplo ficar preso em vários contextos daquele seu mundo ali interno e não conseguir fazer uma conexão com o ambiente que você está por exemplo e aí quando isso acontece é possível ter alucinações desde auditivas táteis olfativas você sentir coisas que está sendo construída pela tua mente e fazendo você acreditar que aquilo está na realidade no mundo aqui fora acho que é a forma mais didática pra falar eu te fiz uma pergunta lá no começo que eu vou refazer agora que a gente está falando de alimentação do intestino e tal a bebida ela atrapalha? cara o álcool o álcool é depressor do sistema nervoso central então ele dá um pequeno up ali naquele primeiro momento e depois ele vai deprimindo o sistema nervoso central então assim pro cérebro o álcool não é uma coisa bacana e maconha? maconha hoje hoje a gente poderia dizer que talvez seja até mais mais saudável do que do que o próprio álcool e aí precisa-se falar de um adendo da questão da do CBD que é o canabidiol junto com a pequena percentual de THC que é as medidas terapêuticas tá então por exemplo quando você faz uma extração do óleo de maconha e você consegue nos processos lá de purificar o grande laboratório em referência disso é o Endoc um laboratório de Namarquês antes se pensava que o CBD puro ele poderia trazer um resultado terapêutico observou-se que não porque o THC ele é um veículo então ele consegue colocar ele abrir a porta e colocar o CBD dentro da célula grosseiramente é isso mas se coloca um percentual que não é nocivo não dá barato e por aí vai sim sim é a parte da substância que é positiva e aí o canabidiol ele tem a capacidade por exemplo de ajustar as potências elétricas nos seus lugares o cérebro ele pega o CBD a grosso modo entende ele como uma matéria-prima e utiliza de forma saudável terapêutica tá por exemplo com a técnica de neuronavegação a gente acompanha alguns casos de pacientes de epilepsia refratária que é quando aquela convulsão nem com o remédio tradicional sintético da farmácia passa e o uso do CBD a gente vai vendo aumentar o potencial alfa e diminuir os potenciais teta beta que são teta delta que são potenciais principalmente o teta quando ele explode no cérebro gera o processo da convulsão então aquelas ondas lentas de baixa qualidade elas vão perdendo força e as ondas saudáveis vão ganhando força onde deve se ter saquei você falou de uma coisa que é o suicídio lento sim o que seria o suicídio lento é bom a gente pensar nesse assunto a partir do ciclo da vida veja que que algumas universidades americanas estão se reunindo é um processo uma pesquisa multicêntrica discutindo por exemplo avaliando que os doces os industrializados achocolatados principalmente consumidos pelas crianças eles eles têm como receptores os mesmos receptores de opioides tá cocaína por exemplo então quando você pensa e faz uma associação de uma criança que está consumindo diariamente o achocolatado de manhã meio dia à noite e um sujeito que está usando cocaína com 25 anos os efeitos de explosão elétrica cerebral a princípio são praticamente os mesmos e o fator nocivo também o suicídio lento é quando a pessoa de certo modo ela não entendeu não foi preparada de que a vida é um jogo ela começa a partir de um marco zero uma interpretação de que a vida precisa ser justa de que não é possível que acontece tanta injustiça e acima de tudo ela entende a bondade como se fosse um degrau mas é um degrau disfarçado de elevador ele não sobe para canto nenhum então muitas pessoas inclusive com valores cristãos eu não quero impactar nenhuma religião mas quero falar da ideia do cristianismo distorcido que é você amar o outro sobre todas as coisas e por aí vai eu tenho uma expectativa de que praticar o bem sem olhar a quem tão simplesmente considerando que a vida é um jogo você não vai obter resultado isso não significa que você deve ser uma pessoa má mas você precisa praticar bondade ser safo estratégico e por aí vai e montar uma escada de virtudes para que você de fato consiga driblar ali as forças se não você vira trouxa seria mais ou menos isso? é você fica perdido no jogo da vida você fica perdido literalmente porque você precisa entender que precisa se mobilizar montar uma estratégia e entrar em um processo de engajamento porque senão a vida vai lhe dar porrada olha que coisa fácil que devia se aprender na escola no primeiro momento as forças contrárias são inversamente proporcionais aos teus sonhos ter um sonho grande Maurício Meirelles precisa combater emocionalmente uma série de forças contrárias pela exposição pública e uma série de coisas as forças contrárias são inversamente proporcionais ao tamanho do teu sonho então as pessoas já estão criando uma geração que não está preparada para isso o ônus e o bônus tem o mesmo tamanho é basicamente isso e aí o crescimento da frustração começa a fazer na cabeça daquele indivíduo a ideia de que ele nunca ganha que a vida é uma merda que não está nada legal e ele começa a entrar num processo de sabotagem que vem o sedentarismo a má alimentação a cultura de pensamentos que não são saudáveis para o cérebro uma frequência muito baixa então você está acelerando de certo modo a tua capacidade ali de oxidar de envelhecer com muito mais velocidade você acha que a culpa disso não é as redes sociais? que as redes sociais ela está ali lidando o tempo todo com frustração porque eu estou olhando para o meu lado eu estou vendo aqui a vida do cara melhor do que a minha o dinheiro do cara melhor do que o meu e eu estou me sentindo será que isso não eu vejo as redes sociais como um reflexo um espelho de como nós somos hoje a rede social brasileira por exemplo é extremamente potente e ela mostra o retrato do Brasil quando a gente for crescendo por exemplo agora mesmo a gente está praticando isso aqui para colocar nas redes sociais e levar um conteúdo diferenciado se a gente semear isso na cabeça de algumas pessoas a gente já acendeu luzes então assim vai mudar a rede social hoje é o retrato é o espelho do que nós somos hoje enquanto sociedade na Noruega não deve estar dancinha e a rede social trouxe uma coisa bacana ela concretizou o inconsciente coletivo que Jung falava Jung foi o maior discípulo de Freud então ele fala do inconsciente coletivo que são coisas comuns que de tanto a gente fazer de forma universal que todo mundo faz ou todo mundo pensa igual aquela criou-se uma supermente uma mente coletiva que influencia geração em geração todas as outras mentes fazerem a mesma coisa eu acredito muito nisso por isso que quando você minha teoria meu achismo quando você vai jogar em casa o Botafogo vai jogar com o Flamengo tem uma energia da torcida que te movimenta não é só o grito da torcida é toda uma energia de torcida que movimenta estou enganado ou tem a ver com isso aquela coisa de desejos comunhão de pensamentos comunhão de pensamentos sim sabe por isso que eu acredito que a gente está vivendo uma coisa muito perigosa quer ver o inconsciente coletivo que é uma crença limitante achar que comida e amor é inofensivo é uma crença limitante a gente está partindo de um marco zero que não existe comida é inofensivo? comida não é uma coisa inofensiva porque pode te gerar você comer todo dia um saco de bolacha recheada sim não tem qualidade nutricional no Covid agora teve uma pesquisa que mostra que a grande a grande maioria dos jovens que estavam sofrendo ali em UTI até foram a óbito desnutridos eles comiam mas não tinha nutrição na comida comida não é uma coisa inofensiva assim como o amor o amor também não porque tem mecanismo de funcionamento a criança sabe desde pequeno que se ela jogar uma pedra para cima e ficar olhando ela vai cair ela descobre a gravidade ela entende que é um fenômeno físico que puxa tudo para baixo ela vai ficar jogando coisa ela aprende logo cedo então assim nós somos muito analfabetos ainda afetivamente porque a gente não ousou a gente a gente está agora criando viagens espaciais mas a gente não ousou olhar para dentro e destrinchar esse sentimento que é o maior valor relacionar entre as pessoas entre os seres vivos e outros seres vivos então vou falar de uma opinião que a gente vai bater um papo legal me preocupa muito eu falando Maurício Meirelles falando meus achismos me preocupa muito essa quantidade de geração Z que está indo em psiquiatras tomando remédio pra caralho e não sentindo coisas que deveriam ser sentidas e compreendidas como tristeza frustração porque a pessoa se frustra ela se entope de remédio ela camufla um sentimento e consequentemente ela não vivencia aquilo estou errado? o que você acha disso? certíssimo muitos 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 eu poderia dizer a grande maioria talvez todos antidepressivos são são anestésicos existenciais então você está deprimido você começa a tomar a medicação e eu vou dizer porque que isso é importante eu não sou contra a medicação pelo contrário só trabalho com profissionais psiquiatras que prescrevem mas chega um momento que o paciente diz assim agora está melhor que antes porque eu não estou alegre mas eu também não estou triste como eu estava aí começa a passar um tempo e ele começa a dizer pô mas eu não estou triste mas também não estou alegre não estou tendo assim esse prazer com a vida não estou sofrendo como eu estava antes aí é na hora que a gente entra e diz o remédio não elabora pensamento vamos trabalhar mais a medicação o suporte externo temporário você quebrou o braço coloca um gesso colou tira o gesso e segue adiante o braço vai estar um pouco atrofiado aquele músculo não trabalhou vamos fortalecer essa musculatura eu acho que esse é o problema dessa geração é uma geração que usa a medicação como benefício imediato mas o remédio para mim ele tem que ser visto eu vejo eu botei na minha cabeça o remédio é isso é um momento que eu não estou bem resolve e vamos para a próxima eu sei que tem gente que precisa de remédio a vida inteira tem um cara que sofre aqui de sei lá hemorragia não é isso que eu estou falando mas eu acho que a gente está indo me corrija mais uma vez para uma geração que é contra a frustração é contra a ofensa é contra tudo e isso é necessário no jogo da vida sem dúvida sem dúvida sem dúvida as frustrações infantis estruturam o homem do futuro é necessário ter frustração agora um pai preparado ele vai equilibrando as variáveis mais tóxicas mas ele também vai equilibrando a vivência da emoção da frustração porque a grande sacada da vida não há como você evitar que alguém vá ter problema com a vida a grande sacada é como você interpreta esses problemas é como você lida com eles e a gente não está preparando nossa sociedade para lidar com os problemas e a gente não pode esquecer que nós seres humanos somos os únicos seres vivos no planeta Terra que temos o comportamento mais parecido com o comportamento virótico a gente chega num lugar e explora toda jazida os recursos naturais daquele lugar e depois a gente das costas vai embora nós e os vírus somos os únicos seres vivos que não conseguimos viver em harmonia com o ecossistema você está lendo Sapiens você vê lá que o Haari em algum momento ele cogita ele cogita e deixa no ar uma dúvida que é duro inclusive para ele escrever aquilo que eu sei ele cogita de que talvez o Homo Sapiens para ter a soberania ele destruiu todas as outras espécies ele fala exatamente disso que ele destruiu os Homo Erectus foi um combate que ele não conseguia conviver um assunto aqui que o Marcão tocou que eu acho que é importante aqui é o vício vamos falar de vício como é que é o vício por exemplo eu sou viciado em Twitter sei lá fico lá o dia inteiro brigando com o Roger do Ultra sei lá qualquer bosta a pessoa que é viciada em ficar o tempo todo no Tik Tok não sei o que o que é isso? é uma carência? é um excesso de o quanto isso vai acarretar na nossa sociedade? então do ponto de vista da neurociência e desse processo que a gente faz de interpretação da atividade elétrica cerebral o vício ele começa a nascer de um processo compulsivo quem alimenta essa compulsão é uma atividade elétrica específica que ela está ali pulsionando reverberando como um disco arranhado o tempo todo eu quero esse prazer eu quero esse prazer faça, 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 faça faça, repete, repete, repete porque qual é a grande questão do vício? é sempre uma conexão com algo externo que te traz um benefício imediato um prazer imediato que ele vem explode como um pequeno orgasmo um pequeno prazer e aí de novo você tem que repetir aquela parábola ali que é o ciclo de prazer no auge e volta auge e volta mas você acha que as redes sociais foram criadas para te viciar? eu não tenho dúvida não tenho dúvida por exemplo quero perguntar a cada um aí quanto é que está pagando no Instagram se você não paga uma assinatura e ele consegue prender sua atenção você é o produto ah sim 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 não há dúvida nesse processo entendi porque pega o seu dado faz a coisa toda existe chance de tipo assim vamos lá mexendo no cérebro você chega a me contar um negócio do orgasmo como é que é do orgasmo? orgasmo no sapato essa crônica é muito interessante existe um livro do Vilhanu Ramachandra que é um grande neurocientista indiano erradicado nos Estados Unidos chamado Fantasmos no Cérebro e ele começou foi o primeiro a fazer as investigações das reações que sentia em membros fantasmas o sujeito perde o braço por algum motivo e o cérebro começa ele começa a ter uma sensação de coceira na mão que não existe mais o Jackson Fulman falou disso aí de repente você começa a ter uma dor no membro fantasma aí começa a ficar mais complicado mas tem casos também de todas todas essas situações são situações que às vezes são inusitadas mas apesar de patológicas não gera um desconforto tão grande então vamos a explicação do que seria o orgasmo do sapato eis que o o doutor Ramachandra está no seu no seu consultório e recebe um paciente que por um motivo teve que amputar do joelho para baixo uma perna e ele diz olha eu tenho uma situação muito curiosa para lhe contar que não está me incomodando pelo contrário trazendo uma sensação muito boa mas pode ser que está acontecendo alguma coisa estranha aqui na minha cabeça e ele diz me diga o que está acontecendo então ele vai e começa a contar que quando ele tem contato sexual com a mulher dele ele começa a ter orgasmo na região genital onde de fato deveria ter e no dedão do pé que não existe mais o cara goza pelo dedão que não existe imagina sentindo um prazer sensorial mas como que acontece isso então vamos vamos a explicação do doutor ramachandra na circuitaria elétrica cerebral nós temos uma representação virtual de todas as partes do nosso corpo eu brinquei aqui no início falando que se eu falar para vocês agora da posição do pé vocês não precisam olhar para o seu pé o seu cérebro vai lá e te fala como que ele está a questão é que os neurônios responsáveis por essa representação virtual do pé eles ficam muito próximo à região genital masculina e eles estavam lá ansiosos sem ter o que fazer aí eles decidiram assumir a função da área que tem representação porque ele não estava tendo mais reverberação ele sei lá vou dar um comando aqui nesse dedo vou mexer o dedo vou sentir o chão mas não tinha mais o membro então ele começa a ter uma sensação de membro fantasma e aí eles foram esses neurônios responsáveis pela coordenação motor e sensorial do pé e se acoplaram nas redes neuronais da região genital então quando o paciente tinha um orgasmo ele acabava tendo uma sensação na região genital e no dedão do pé eu levei isso para um congresso eu recém formado eu preciso lotar a minha sala era uma disputa várias salas muita gente apresentando preciso colocar um tema aí que vai chamar a atenção aí meu tema foi exatamente esse orgasmo no sapato maravilha bombou e a galera lotou a sala a minha pergunta final aqui para você cara a gente falou de ancestrais pá e quem lê o sapiens eu recomendo a leitura é muito legal entende que nós na verdade somos parte dos nossos ancestrais os nossos ancestrais eles obtiveram sei lá tem uma coisa que ele fala que é maravilhoso assim no sapiens que ele fala que o nosso vício por doce vem daquele passado que a pessoa sei lá o homem primitivo daquela época ele não tinha acesso a doce como a gente tem hoje então quando ele encontrava umas uvas ele pegava as uvas e comia pra caramba porque senão um mamute ia pegar então ele aproveitava e comia tudo então ele ficava com aquela obsessão e isso é levado até hoje assim como sei lá o homem ele é mais ele é mais ele se relaciona melhor com outro homem do que a mulher se relaciona melhor com outra mulher não é por uma questão de machismo mas sim por uma questão de ancestrais porque os homens eles saiam pra caçar as mulheres ficavam reclusas elas não tinham tanta interação quanto os homens tinham a gente vai aprendendo essas coisas tá entendemos o nosso passado entendemos o nosso presente e aí eu pergunto o que vai ser o futuro o que você imagina nos seus estudos nos seus achismos o que vai ser o futuro da nossa parte cerebral aliada ao que a gente está tendo hoje de ciborgização da parada quais serão as doenças que poderão ser no futuro com rede social vindo a cada vez mais a tecnologia uma geração inteira baseada no digital o que você vê nisso? tá perfeito eu temo o colapso e eu acho que ainda está em tempo da gente trabalhar muito isso primeiro por conta desse instinto isso é um livro um livro muito interessante chamado Normose que o Roberto Crema assina ele é reitor da Universidade da Paz a terceira maior cultura de paz no mundo é feita aqui no Brasil pela Unipaz a normose é a patologia da normalidade é achar o anormal normal a gente vai perdendo sensibilidade com isso na medida em que os nossos olhos nossos ouvidos a nossa escuta está muito bombardeada de coisas que a gente vai perdendo a sensibilidade da capacidade de se chocar isso gera muito medo o outro lado que eu tenho bastante medo é essa falta de controle nossa com a questão do nosso comportamento instintivo virótico que o Raari já falava lá atrás que para dominar a gente não consegue conviver e a gente vai matando tudo pela frente vírus né a gente tem essa dificuldade outra coisa que me chama muita atenção é que toda grande pandemia foi antecedida por vários processos de desmatamento o planeta Terra é um ser vivo o coronavírus por exemplo na minha visão é um mecanismo de defesa é o sistema imunológico do planeta trabalhando e travando nós como seres humanos é como se fôssemos células e tem uma coisa combatendo essas células estão combatidas todo grande todo grande impacto de diminuição da desigualdade social no mundo foi antecedida por uma guerra por um fenômeno muito forte uma guerra uma pandemia e por aí vai e eu estou com a preocupação de que talvez esse impacto todo da pandemia ela ainda não esteja trazendo o suficiente para o ser humano alinhar sua compreensão e sua consciência do lado correto por exemplo uma das informações mais impactantes para mim na pandemia foi entender que não na sequência mas ao longo de cinco dias nós viramos a chave entre morte e vida ao longo de cinco dias na pandemia morreu mais seres humanos do que nasceram isso é muito impactante então o que fazer com essa informação como que a gente está lidando com esse processo será que a gente está de fato conseguindo entrar no que verdadeiramente importa no nosso engajamento como que a gente vai lidar porque não tem como voltar as tecnologias elas multiplicam a cada 18 semanas o que a gente discute hoje por resultado de saúde integral de uma psicologia mais resolutiva não está na faculdade ainda e esse delay como que vai ficar as pessoas que estão saindo os profissionais será que eles estão preparados por esse mundo de hoje então eu vejo também por um outro lado que todas as grandes transformações sociais como é colocado no livro do Daimon aprendi isso com o Karnal tem muito a ver com transformações que vieram por germes aço e armas ou seja guerras mudaram para grandes períodos de iluminação a revolução industrial e as pandemias também mas isso só é possível se a gente trazer momentos de iluminação como esse aqui preocupado com o outro e mostrando que é necessário buscar um engajamento cada um o momento agora não é de competição é de cooperação a competição é interna e você precisa ser um por cento melhor que você mesmo amanhã do que você foi hoje se você agrega isso se você se engaja com você é a discussão de todos de quem está se destacando nas redes sociais está buscando isso cada um no seu quadrado falando seja a finança seja a performance seja a atividade física seja o mind coaching é engajamento você precisa ter isso a gente tem um grande exemplo de um amigo nosso do Gaulês ele foi no fundo do poço existe um livro que fala do demônio do meio dia que é a depressão o cara se ergue de lá com disciplina e eu costumo dizer que o Gaulês ele é mais esperto que o diabo parafraseando o livro de Napoleão Rio que o próprio Nigro gosta muito de citar e ele coloca que foi a estrutura do sucesso dele em finanças porque tem toda uma escala de virtudes ali e é possível entrar identificar hoje com diagramas na psicologia de interpretações de si mesmo moderna identificar quais são os pecados capitais que te influenciam desbulhar isso como se estivesse descascando uma espiga de milho e lá dentro do seu pecado capital encontrar a tua virtude capital e fazer você entrar num processo de flow e de florence e aí nasce um ser humano potente ali capaz de dar iluminação para a sociedade onde ele vive e se vários pontos de luz desse nasce a gente tem a transcendência para a humanidade fora disso a gente entra em colapso porra é é pelo amor de Deus deixa um like eu vou pedir para vocês já que a gente está falando sobre luz sobre sei lá passar uma mensagem legal bicho de verdade compartilha esse vídeo no seu grupo de família para as pessoas que precisam vir e principalmente para quem está odiando muito o tempo todo porque eu acho que isso daí na verdade nada mais é do que um sintoma esse ódio pedido socorro é né o hater ele é um ele é um cara que está desesperado desesperado então fiz a minha função aí acho que eu fiz bem né acho que eu contribuí uma horinha aí com o mundo vou tentando aí porra briga cara que aula bicho obrigado por esse espaço porra obrigado você tchau